1, 2, 3, 4 Mission Hill A namorada do Kevin A tumba do faraó Ahmed Hotedi Enterrados vivos com ele estão seus escribas, suas esposas, suas corujas reais, seus alaudistas, seus flautistas e seu contador E todos os exibras, esposas, corujas e músicos deles Ainda resta uma pergunta E a pergunta é, Kevin French vai transar um dia? Ha ha, pare de fazer gracinhas comigo, eu tô estudando Kevin, sinceramente, você é adolescente, como é que vai conhecer garotas se ficar estudando todo tempo? Vou conhecer garotas que queiram me conhecer do jeito que eu sou Eu odeio desiludir você, mas essas garotas que querem conhecer você na internet nem sempre são garotas Ah, eu acho que tenho dever de casa pra fazer Pera aí, não foge de mim, eu tô tentando te ajudar Olha, vamos ver o seu álbum e você me diz com que garotas gostaria de sair Ah, deixa eu ver, é... que tal essa... aqui? O quê? Tá bom, deixa eu explicar o conceito de paquera para você Ela não faz o seu tipo Essa aqui, por outro lado, faz Essa aí é a servente Ah, tudo bem, então Desta A garota dos seus sonhos, Eunice e o Meyer, ela é perfeita pra você Nada disso, ela é esquisita, eu não vou sair com essa esquisitinha Ah não, você vai sim, você vai se casar com ela Não, eu não vou Não, eu não vou, você tá totalmente enganada Eu não vou Não, Andy, não O que vocês sabem sobre essa esquisitinha? Ela mora naquela casa caindo aos pedaços e os pais dela são muito velhos Me disseram que o pai dela é um cientista famoso É, um perito em forma de vidas mutantes Um cientista famoso? Sério? E o Meyer? E o Meyer? Já vai sair de novo? Você nunca fica em casa? Não, porque abriram uma nova boate na cidade, no outro lado da rua É, a boate se chama Eu Matei Fred Mortos Legal, né? Você quer ir também, Kevin? Não, eu tô ocupado, eu tô procurando por um cientista famoso na internet Tá, mas não faça seu músculo de nerd Ache e o Meyer Oitocentas e trinta e nove referências Tem mais sites do que o Gordon Pé Leve Lamento, não Impossível, é o azar Você, tira esse casaco e põe a jaqueta dele Mas o de jaqueta não vai entrar Quem esse cara pensa que é pra escolher as pessoas assim? Se liga aí, é a nossa vez Lamento, só preciso de um desses Você Como assim um desses? Nós não somos mercadorias numa prateleira Partiu meu coração Companheiro Saia da fila, por favor Aí, tem um boteco lá na outra esquina Lá vocês entram com certeza Palhaçada Abriram a boate no nosso bairro E dizem que não temos condições de entrar na boate deles Que se danem Não fica triste, Andy Podemos criar nossa própria boate Podemos chamar de Boate Legal E vamos deixar entrar todos os rejeitados pela outra boate Ou então Podemos abrir uma boate e não deixar ninguém entrar Você é mal, hein, Jim É por isso que eu gosto de você Eu também sei ser má Eu pesquisei o pai da Esquisitinha na internet ontem à noite E sabem o que eu achei? Doutor Paul e o Mayer foi o chefe do projeto em Lois Alamos em 1949 Onde ele desenvolveu uma coisinha chamada de bomba de hidrogênio Ah, isso explica porque ela tem piolhos radioativos Qual é a jogada, French? O pai da Esquisitinha foi um dos inventores da bomba de hidrogênio Imaginem que com a recomendação dele Qualquer um consegue entrar em Yale O inferno são uns outros Sartre Ele é bonzinho Ah, oi Olá Saudações, balão de água Ah, claro Como você vai? Vai andando, balão de água Suas moléculas estão fazendo sombra aqui Ah Ah Bom, eu aposto que chama todos de balão de água Porque sabe que o corpo humano tem 70% de água, não é isso mesmo? Errou feio, guri Ah, uma referência a Darwin, outro clássico É, meu nome é Kevin Eu posso sentar? Ah, eu tenho que ir, guri Foi bom conversar com você Você é um sujeito muito interessante É E foi assim que eles O que você quer? Fique longe de mim Bom, é que eu acho que temos muitas coisas em comum É só isso Nós somos iguaizinhos Ah, e os opostos se atraem, você lembra? Lady Cullen Física Elementar Mas o método científico nos ensina a observar atentamente os fatos E o fato é que nenhum de nós tem muita coisa em comum um com o outro Mas eu acho que você é uma gracinha e interessante E espero que me dê uma chance E você vai dar O que eu dizer? Uma chance de namorar comigo Comigo um dia? Mais especificamente isso aí Sem beijar É, jantar Talvez Pode deixar, guri Mas agora eu tenho trabalho a fazer Me ligue É, eu consegui uma pequena recomendação Meu irmãozinho Saindo pela primeira vez com a esquisitinha Toma, pega isto Sabe o que é? Sei, mas eu não vou precisar me envolver com a sua perversão idiota Obrigado Ah, não quer camisinha porque vai fazer ao estilo da esquisitinha Tchau, eu não quero que me espere acordado Vem, eu quero te mostrar uma coisa Essa é a nossa boate O quarto de medição Meu Deus, tá fedendo aqui Eu adorei Agora vamos fechar a porta e não deixaremos ninguém entrar É, quanto maior a fila ficar Mais podemos mexer com a cabeça deles Ah, eu só espero que aqueles idiotas consigam nos achar Aqui neste beco escondido Oi, cara E aí, nós somos amigos do A.B. Steele Esperem aqui, por favor Vou ver o que posso fazer Puxa, você tá linda Toma, isso é pra você As flores são os órgãos sexuais das plantas Por que acham que é romântico castrar algumas plantas? Ah, é mesmo E aí, vamos lá? Planetário de Cosmópolis Eu ouvi dizer que essa exibição de laser é o máximo O seu pai inventou algum laser É, bom, chegamos Ei, sai da minha frente aí Primeiro teve a Via Láctea Depois teve a Nebulosa Depois teve... Judas Priest O Planetário não foi construído pra isso Está usando um laser de forma errada E aí Como você se sente? Kevin, não vai me dar um beijo de boa noite? Não, peraí Não é melhor eu conhecer o seu pai primeiro? Isso é, pra ter certeza dessa liberdade toda Não se preocupe com coroa Me beije Quem está aí? Eunice? É você, filha? Oh, papai Você estragou tudo Doutor Ilmeier, eu presumo Bom, é um prazer em conhecer o senhor É um grande prazer Entende? A bomba que destruiu Nagasaki era ineficiente Muitas pessoas podiam ter morrido Mas um homem chamado Harry Truman Não liga se pode ocasionar várias mortes ou não Fascinante Ah, papai Ninguém quer ouvir as suas histórias idiotas Ah, me diga, senhor O senhor inventou outras bombas além da bomba de hidrogênio? Ah, sim Ah, vejamos Teve a arma derretedora de ossos O raio mortal de partícula quântica E nós invertemos a gravidade Que era bastante destrutiva Ah, eu adoraria deixar mais alguém entrar Mas está lotado lá dentro Senhor de Maria Ainda cabem mais alguns Tudo bem, pessoal Vamos lá Não Nunca Não me faça morrer de rir Ah, oi Eu sou a supermodelo sexy Que está namorando com Lion Gallagher Peter Gallagher? Uh-huh E guarda o chá 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 O bebê pode entrar, mas a senhora não Não pode deixar o chá Oh, meu bebê Saia da fila, por favor Oh, meu bebê Deve ser um bebê super gente fina, meu irmão Como é que está lá fora? Uma maravilha Nós criamos um novo método de ficar por cima dos outros Obrigado por vir comigo Doutor Yumaier queria conhecer a minha família Eu quero causar uma boa impressão Eu estou feliz porque achou o verdadeiro amor E eu não perderia a chance de ver a esquisitinha no habitat natural Ah, Kevin Entres, filho Acabamos de preparar uns ovos cozidos Venha Uh, essa vai ser demais Eu espero que vocês gostem de pastinaca com bastante molho vinagrete Querida, eles teriam que ser loucos pra não gostar, não é mesmo? Eu peço mil desculpas pela esclerose dos meus pais, Andrew Eu nem se concorre-se Ah, tá tudo bem Não precisa ser educada comigo Passe o feijão, esquisitinha O que foi que você disse? Ah, eu quis dizer... Onde é que está o feijão, esquisitinha? Feijão, esquisitinha Feijão, esquisitinha Feijão, esquisitinha Feijão, esquisitinha Feijão, esquisitinha Socorro Ah, doutor Yumaier Eu falei com o Andy sobre o seu trabalho na bomba de dardos Ah, essa bomba Ela foi um fiasco, é claro Não sei porquê, mas os dardos que usamos não machucavam o bastante E o senhor pensou em aquecer os dardos? Uma ótima sugestão Eunice, você conheceu um rapazinho esplêndido, minha filha Obrigada, papai Me diga, Kevin O que um jovem como você pretende estudar na universidade, hein? Ah, é tão difícil conseguir entrar para uma ótima universidade hoje em dia, senhor Sem recomendação certa, pode ser que eu nem entre para a universidade Talvez eu acabe trabalhando para pagar os meus estudos ou então... Pare de falar besteira Eu mesmo vou escrever a sua recomendação esta noite Obrigado, senhor Sua carta de recomendação, meu filho A última vez que eu fiz uma carta de recomendação foi para um jovem chamado Stephen Hawkins Muito parecido com você, hein? Obrigado, senhor Você fez com seu amor um pai feliz, Kevin Eu esperava que a minha Eunice encontrasse o homem certo E agora que ela está com você, francamente Eu acho que eu já posso até morrer em paz Senhor? Senhor? Ai meu Deus, o senhor O homem morreu Se eu pudesse pegar a carta Eu imaginei que vocês gostariam de tomar um chá gelado Ah meu Deus Eu, eu, eu estava tentando girar a cadeira para reanimá-lo É, isso aí é Paul Elmayer Com terror atômico, ele trouxe a paz para nós Senhor Elmayer, se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar, sabe? Resolver os problemas do seu marido Organizar os papéis dele Catalogar as recomendações dele E eu Ah, meu Deus Ah, eu tenho que achar aquela carta Isso é um problema simples Vamos, vamos, pense, pense Ah, tá aí Ah, vamos, vamos Ah, abre, abre Com gratidão, o chá reza para leve Ah, o que está acontecendo? Oi, minha filha Tá sofrendo muito Puxa vida Você queria tanto conseguir uma recomendação Que fingiu que gostava de mim Ah, é Eu estou morrendo de vergonha Você não parece furiosa Não Não gostava de você também Não gostava Não Só saí com você para deixar o meu pai feliz Ele sempre ficou me pressionando para conhecer meninos Aí eu imaginei Por que eu não saio com o fedelho? Fedelho? É assim que as meninas da escola chamam você Até parece que não sabe Bom, é melhor eu ir embora Espere Não quer a carta do meu pai? Você trabalhou duro para conseguir Você sabe onde está? Ah, não se empolga não, guri Não está aqui Papai doou os papéis dele para o Instituto de Pesquisas Avançadas em Fort Cologne Sua carta está muito bem guardada Se bem que pode ser uma boa aventura ir lá e roubá-la Ah, invadir uma base militar e roubar um arquivo confidencial? Bom, se formos apanhados, podemos ser fechados para sempre Ah, não seja idiota, Kevin Se formos apanhados, vamos para a cadeia Ah, meu Deus Ah, não está dentro da fila não Eu só quero ver o que estão aprontando Tem oxigênio puro aí dentro? Algum novo tipo de bebida que deixa todos loucos? Estão passando filmes pornôs? Qual é o segredo? Somos mais gente fina, parceiro Vou deixar vocês entrarem na minha boate Volta para a fila A vingança é tão doce Mas eu estou ficando entediado disso Eu quero ir a uma boate e deixar algum idiota mandar em mim Mas não esse idiota Acha que está na hora de dizermos a verdade? Você está doidão? Pensando bem, está na hora de dizermos a maior mentira que pudermos inventar Nós não vamos entrar aí Eu não sou bom em pular cercas Vamos ser apanhados e punidos E essa punição será por um crime, com certeza E vamos nos ferrar, vamos ser fechados e depois... Ah, Kevin, cala a boca Entrar numa base militar é mais fácil do que você pensa Veja As bases militares têm militares Os militares têm famílias As famílias têm crianças Vamos nos passar por estudantes? Tia, eu não sei, Kevin Você acha que alguém vai pensar que nós somos estudantes? Porte, Conlon Eunice, eu acho que devemos ir para casa, tá bom? Eu não estou vendo o Instituto de Pesquisas Avançadas na lista Vamos para casa Ah, aqui está Bem ao lado do Instituto Kevin Frenste para Medrosos sem salvação É uma instalação secreta Portanto, está no prédio que não tem descrição Prontinho Acertamos na mosca Vamos cometer um crime Boa tarde, senhor É só continuar fingindo, guri Papai? Papai! Ele não está aqui Você disse que o chamou? Algum problema, querida? Nós vamos fazer um passeio para ver um pônei E o meu pai não assinou a minha permissão E ele ficou de nos encontrar no saguão E ele não está aqui Por isso eu... Ah, não chore Eu vou procurar o seu pai para você Como é que ele é? Bem Ele é alto E macro E ele tem óculos bem grandes Ah Que tal você entrar e ir procurá-lo? Somente pessoal autorizado Banheiro de segurança Arquivos Aqui está Recomendações Não, as caixas estão seladas Me dá isso aqui Eunice Você é incrível Tudo bem, French Pode aproveitar Vamos ver Recomendação para destruir o norte do Japão Recomendação para esterilizar os pobres E... Aqui está Recomendação para Kevin French Ei O que estão fazendo aqui? Por favor Sargento Nós estávamos brincando de jogo do desafio E me desafiaram a beijar o meu namorado No prédio mais vigiado da base E por isso... Tudo bem Eu também sempre vou ao arsenal com o meu namorado Namorada Ainda bem que eu me corrigi a tempo Agora saiam Por quê? Uma simples bomba de fumaça Com materiais feitos em casa E fácil de fazer É por isso que eu adoro a internet Aí, quando eu deram o sinal Saíam gritando E pelo amor de Deus Não digam a ninguém o que aconteceu realmente Eu só consegui salvar essa maçaneta Meu Deus, não! Não! Você foi castigado por ter exagerado na sua eccentricidade É, deve ser isso mesmo Eu acho que nós devemos ir cada um por um lado Primeiro perdemos Kurt Depois Tupac E agora perdemos o quarto de medição Eu estava lá, cara Eu vi tudo Foi um marco para a nossa geração Uma fantasia de decadência que nunca mais existirá Obrigada por tentar Eu não mereci aquela carta mesmo Está bem aqui Eu peguei quando o guarda se distraiu Eunice, você é maravilhosa Eu te... eu te amo Ah, o que está fazendo? Tire seus germes de perto de mim Mas... mas lá dentro Quando você me beijou Eu... é... bom Eu achei que você... Aquilo foi um beijo de emergência Ah, qual é, guri? Você conseguiu o que queria Pare de reclamar Não! Isso é, sim Eu queria a carta Mas isso foi antes de eu perceber Que você é brilhante Aventureira e maravilhosa Andy estava certo durante todo o tempo Você é perfeita para mim Eu não quero mais essa carta Eu quero você, Eunice Bem, quem vai para o inferno Quer beber água? Divirta-se com a sua carta Até logo, balão de água Ah, o que foi que eu fiz? Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! É uma produção de Bill Oakley e Joshua Weinstein.